Na sessão da tarde desta quarta-feira, o deputado Napoleão Bernardes ocupou a tribuna para reforçar a preocupação com o excesso de tempo que crianças e adolescentes vêm gastando diante de dispositivos de mídias digitais. Há uma série de estudos, sociedades brasileiras e internacionais, tanto da pediatria como da neurociência, que apontam as consequências nefastas, horrorosas disso. É mais dificuldade no sono, é queda no rendimento escolar, impacto até na saúde dos olhos, mais problema na visão, dores de cabeça, ansiedade, depressão, uma alimentação menos saudável, por via de consequência, muito mais sobrepeso, muito mais ansiedade, o sedentarismo e os transtornos de imagem. Os estudos da psiquiatria, da psicologia, da pediatria, apontam um dado que entristece o coração e a alma. A constatação, por índices, por indicadores, da menor convivência entre pais e filhos. E olha a barbaridade, olha a barbaridade, o tempo médio de sono, os adolescentes, em virtude dessa praga, estão dormindo menos. Estão trocando, enfim, a noite de sono que é necessária para tanta coisa, para recuperar, para repor, estão trocando aí pela praga do vício do celular. E aí, nós temos, por exemplo, adolescentes que dormem menos de sete horas por dia, que já não seria o ideal. Fica aqui uma reflexão em relação a esse sentido, reafirmo também o nosso compromisso com a ação em relação a esse tema, tanto é, das emendas parlamentares do ano passado, destinei dois milhões de reais justamente e exatamente para playgrounds, para brinquedos educativos, para atividades pedagógicas, para que na primeira infância se tenha esse acesso à leitura e se volte a retornar, aquilo que também é muito importante, que haja interação social, que haja mais interação entre pais e filhos, mais interação na comunidade e que a gente possa devolver o direito das crianças brincarem. O deputado Lucas Neves se pronunciou sobre a necessidade de obras nas rodovias da Serra Catarinense que foram danificadas pela chuva. Eu citaria aqui São José do Serrito, Curitibanos, a nossa SC 120, que é uma rodovia importante, que foi objeto de reivindicação da nossa bancada, a nossa SC 114, ali no trecho da Serrinha, em São Joaquim, a nossa SC 390, em Bom Jardim da Serra, e ainda o Avencal e também o Panelão, na SC 110, em Urubici, e o trecho da SC 112, em Rio Rufino. Foi feito o trabalho emergencial, de recomposição emergencial, para que desse passagem nesses trechos, e hoje nós não temos nenhum trecho obstruído, ou seja, tem passagem lá em São José do Serrito, quem vai para Curitibanos, tem passagem na Serrinha, em São Joaquim, em Bom Jardim, lá em Urubici e no Rufino. Agora, evidentemente, que todos esses trechos necessitam de uma obra de reestruturação. E para que isso possa acontecer, tem que ter o projeto de engenharia, para que ele possa ser devidamente licitado e executado. Há poucos dias foram entregues, uma parte foi entregue desses projetos de engenharia, para que muito em breve, a partir do momento que é entregue o projeto, o governo consegue encaminhar para a contratação, deputado Napoleão, dessas obras, para que logo, logo a gente tenha a reestruturação desses pontos. O deputado Emerson Stein destacou a operação Asas Solidárias, que atuou no auxílio às vítimas da catástrofe climática do Rio Grande do Sul. A união de pessoas, a união de pilotos, a união de empresários, a união da comunidade, da nossa região, da Costa Esmeralda, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, todos, e criaram as Asas Solidárias. Durante uma semana, eles ficaram no Hangar 115, no condomínio Costa Esmeralda, ali em Porto Belo. Famílias unidas, comunidades, empresários, amigos, e aqueles que destinaram suas aeronaves para levar esses donativos com rapidez e segurança até o Rio Grande do Sul. E nada mais justo do que esse momento ficar marcado. Um momento da solidariedade, um momento da união das pessoas. Vamos protocolar um projeto de lei nesta Casa Legislativa para ficar marcado esse momento de lembrar da solidariedade, da união, da resiliência do nosso povo. É o Dia Estadual Asas Solidárias, que será comemorado todo dia 5 de maio de cada ano. O deputado doutor Vicente Caro Preso fez um relato sobre os objetivos da visita que ele fez à Brasília. Um deles é em favor do Hospital São José, de Jaraguá do Sul. Um dos assuntos era um assunto até nosso, de Jaraguá do Sul, que eu expliquei para o deputado Antídio, sobre a aprovação da alta complexidade lá no Ministério da Saúde, pelo governo federal, da cardiologia e cirurgia cardiovascular no Hospital São José, de Jaraguá. É uma região grande que já está absorvendo inúmeros exames e cirurgias, mas bancada integralmente pelo Estado de Santa Catarina, pela Secretaria de Estado. E, ora, se nós podemos fazer com que o governo federal passe diretamente essa verba para, não apenas o Hospital São José, mas para outros hospitais, inclusive foi a razão da própria Secretária de Saúde de Estado ter ido ontem à Brasília falar com a bancada federal catarinense para aumentar o teto de Santa Catarina e melhorar essa condição de a gente não mendigar, praticamente, historicamente, esse direito de Santa Catarina. Se a gente comparar com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, nós estamos muito abaixo dele. O deputado José Milton Schaeffer ocupou a tribuna para tratar da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, exaltou o trabalho dos voluntários catarinenses no atendimento às vítimas e lamentou os prejuízos do setor agrícola. Propriedades rurais destruídas, lavouras, silos com milho, com soja, com arroz que foram inundados. Nós ainda não conseguimos mensurar tudo isso que aconteceu na agricultura. E quando a gente fala em agricultura, por trás dali existe o agricultor que depois de semear, de gastar, de se dedicar, de colher a lavoura, colocou no seu armazém, no seu silo, e vem a enchente e destrói tudo isso. É alimento que vai deixar de chegar na mesa das pessoas. Mas a família do agricultor, muitas delas, nesta semana, estão entrando em verdadeira falência. E como agrônomo, eu fico muito triste com isso. Tenho muitos amigos catarinenses que moram no Rio Grande do Sul e recebam relatórios quase que diários dessas famílias. É importante que os governos criem um comitê especial para a recuperação da agricultura depois dessa enchente. É crucial destacar que esses eventos climáticos estão sendo exacerbados pela mudança climática. O aumento da temperatura no oceano tem contribuído de maneira forte para a geração de mais energia, para a formação de chuvas, intensificando também os volumes. Por isso, diante desses fatos, nós temos que pensarmos em ações práticas para evitarmos os próximos eventos.